Olá pessoal, hoje a dica do especialista é aqui direto do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, aproveitando aqui o meu intervalo enquanto eu aguardo o voo, e vamos aproveitar e falar de um tema específico que é a síndrome da classe econômica. Pessoas que desenvolvem trombose venosa nas pernas, ou seja, a formação de coágulos durante viagens de longa duração. Geralmente o risco é pessoas que estão aí com voos acima de 4 horas de duração, principalmente em torno de 10, 12 horas, que o risco é maior. Ocorre uma estase, uma parada da circulação nas pernas, formam-se os coágulos, que pode se deslocar e ir até o pulmão, formando a ocorrência da chamada embolia pulmonar. Então quando esses coágulos se desprendem e vão então chegar até as artérias do pulmão, e dificultando a oxigenação do nosso sangue, leva a uma sensação de aperto no peito grande, com sensação de falta de ar e com risco grande de morte, inclusive. O aeroporto de Londres, o Heathrow, pelo menos uma pessoa a cada 30 dias vem a falecer por conta disso. Há em um hospital próximo ao aeroporto de Londres, atendeu nos últimos 3 anos 30 pessoas que vieram a falecer por conta da síndrome da classe econômica. Então sempre em um voo mais de 4 horas, lembre-se, tem que se movimentar, tem que caminhar a cada 2 horas pelo menos, se movimentar, se mexer, tem que tomar bastante líquido. A cabine pressurizada tem um percentual de umidade do ar em torno de 10 a 20%, enquanto que o ideal em termos de saúde seria acima de 40%. Então isso favorece a desidratação. A bebida alcoólica também pode favorecer a desidratação. O fato da posição sentada ou com as pernas cruzadas diminui ainda mais a circulação. Então é importante se movimentar, se hidratar bem, evitar a bebida alcoólica e evitar também os medicamentos sedativos que podem fazer com que o indivíduo fique muito tempo parado sem se movimentar. Isso favorece também a ocorrência dessa situação. Então essas são algumas dicas. E o uso de meias, meias de média compressão, também auxiliam a diminuir essa possibilidade. Então se você, após ou durante uma viagem longa, começou com dor numa perna, inchaço, ficou com a barriga da perna dura, em especial se tiver falta de ar ou dor no peito, se sentir muito ruim, procure atendimento médico no aeroporto. Isso pode ser uma coisa séria, pode ser uma embolia pulmonar. Certo? Então até a próxima dica do especialista. E a dica então é movimente-se durante os voos, ingira bastante líquido, evite as bebidas alcoólicas. Um grande abraço! Obrigado!